Começou a temporada de contratações de fim de ano, viu pessoal? Em todo o estado de São Paulo e também na região, muita gente que estava fora do mercado de trabalho já vem conseguindo boas oportunidades. E se você aqui ainda está à procura, fique atento porque os processos estão rolando. Ian de 22 anos está mais feliz do que nunca. Depois de três meses desempregado, jovem enfim tem um local de trabalho. Daqui a alguns dias ele é o novo funcionário temporário desta loja em Arasatuba. Estou com planos no futuro de ser efetivado e de crescer cada vez mais, virar um vendedor, passar para as outras áreas, ter um conhecimento, cada vez conhecendo mais é melhor. Em Arasatuba, no Noroeste Paulista, esse é o momento de conseguir boas oportunidades. É que por aqui as contratações de fim de ano já começaram e a expectativa é grande. Esse ano vai ser um ano muito bom. Por quê? Porque vem vindo já há tempos uma dificuldade grande, uma situação, questão política difícil. E agora já com a eleição praticamente definida, que vai estar definida no fim do ano, já começa a tomar um novo rumo o comércio e a indústria de Arasatuba. A FEComércio divulgou recentemente a estimativa de contratações para 2018. Segundo a federação, cerca de 23 mil trabalhadores temporários deverão ser contratados pelo comércio varejista do estado de São Paulo. A nossa expectativa para o final de ano é muito boa, realmente. A gente contratou alguns colaboradores acima do ano anterior, justamente visando esse aumento de vendas do comércio. O segredo para alcançar o sucesso e passar de temporário para funcionário efetivado, segundo a Luciana, é um só. Ter muita força de vontade. Para ela, deu certo. Eu entrei aqui como temporária, seria três meses, né? E mais com um mês e meio, a minha líder já veio com a folha para me assinar que eu estava sendo efetivada. Sempre tem uma oportunidade. Você já tem que se esforçar. Tem que se esforçar.